Salve, salve amantes da simulação, Marcos Drummond por aqui mais uma vez, especialmente os Americano Truqueiros e os Ero Truqueiros, estamos aí nessa saga de vídeos da DLC Pro Mods, então a gente vai fazer uma reformadinha aqui, Toma aqui em Hope, aí nós vamos, nós vamos para o próximo destino e vocês já vão descobrir, quer dizer, já tá no título do vídeo né, mas eu esqueci, ainda não guardei os nomes das cidades do Canadá, Estadinha de Terra, Pláster de Sons, Fizemos uma boa viagem, Vamos pegar uma máquina aqui, uma Ertura Escavadeira para Merit, Merit, sei lá se é assim que fala, Uma viagenzinha agora boa, para quem queria pegar uma distância maior, Agora uma viagenzinha maior, Hora de pegar a entrada, Vamos confirmar a rota aqui, está massa a nossa rota. Depois nós vamos para Kanlups, Salmon Arm, Ivernum, Kelowna, Pentiton, Osóios, Vamos ver, eu tenho essa inserada para fazer aqui também. A gente pode fazer Bellingham-Brancouver, Bellingham-Abostford, Pode fazer algumas viagens diretas, para vocês poderem conhecer, Deve ser a questão do freio, De Kelowna para Merritt, A gente pode fazer diferente, Princeton para Hope, Princeton para Osóios, É, essa na verdade vai ser né, Porque vai ser, Pectecton para Osóios, E Osóios para Princeton, Então já mata uma aqui já né. Então vamos embora galera, Vamos lá na câmera 2, Só que esses vídeos, é, Vou ter que fazer na câmera 2 também. Amanhã um vídeozinho do Eurotruc, Continuando a saga, Além do Mar Báltico, A gente muito em breve vai, Vai gravar, Vai gravar, Mar Negro né, Esperar da, Está mais para frente uns dias aí, A câmera 2 é foda, Vamos lá então, Oitentinha, As esteradas estão abertas, Road information, Lembrando que aqui não é milhas né, Aqui é quilômetros, Ali, Então oías memoranças. Já bota a senha aí já, Vamos embora. Dá uma descansada aqui que nós estamos dirigindo um bocado hoje. Mantenha-se à esquerda. 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 Amém. Mas é duido, a gente se mete já no meio, vamos embora. Vídeo um pouquinho mais longo. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à direita. Merit. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Cidadezinha mais rural. Descobrimos mais uma cidade. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vamos colocar a câmera 1. Graças a Deus. Mantenha-se. Uma cidade muito bonita. Hope to a Merit. Muito legal. Dá um seu like. Deixe seu like. Comente, compartilhe. Se inscreva no canal. E dá um follow na conta do Instagram. Tá bom? Esses dias eu não nem colocado porque está na correria. Mas a gente vai tentando manter atualizado lá também. Um abraço. Fique com Deus. Não deixe de fazer o que vocês gostem. Nunca. Falou. E aí E aí